Vamos lá pessoal, muito bom dia, sejam bem-vindos novamente aqui ao nosso canal. E nesse vídeo vamos trazer informações rápidas a respeito da redução no pagamento do Bolsa Família agora em março. Eu estou recebendo aqui muitas pessoas informando que o pagamento foi reduzido. Osana, será que é bug do aplicativo? Será que eu vou receber ainda o valor completo? Gente, conforme eu já havia falado com vocês, o governo federal todos os meses fazem uma verificação através do cruzamento de dados com o KINIS. Então mensalmente há esse cruzamento de dados. E nesse mês não foi diferente. Muitos beneficiários foram detectados com renda ou recebendo algum tipo de benefício previdenciário. E com isso entraram na regra de proteção. Então na verdade esse valor que você está verificando no seu aplicativo reduzido, ele já significa o valor que você vai passar a receber durante dois anos, tá? Dois anos você vai receber a metade do benefício. E em seguida, depois de dois anos, se você continuar na regra de proteção, o benefício é cancelado. Então gente, olha só. Com a consulta liberada, uma parte dos beneficiários tem se perguntado nos últimos dias por que o Bolsa Família baixou. Na última folha do Bolsa Família de fevereiro, o número de famílias que estavam recebendo, apenas a metade do valor ultrapassava 2 milhões de beneficiários. Então para esclarecer essas dúvidas, a diminuição no valor do Bolsa Família ocorreu quando o beneficiário entrou na regra de proteção. As famílias que após a atualização ficaram com a renda acima do limite de R$218,00 por pessoa, são enquadradas na regra de proteção. Então gente, é isso que aconteceu. Não é um bug, não é um erro do aplicativo, é o valor que você vai receber durante dois anos. Em seguida, se você deixar de receber esse benefício previdenciário ou perder o seu emprego formal, aí é necessário você comparecer ao trás, fazer uma nova atualização cadastral e voltar a receber o valor completo. Lembrando também que é importante você verificar lá no seu aplicativo do Cadastro Único, porque lá na opção Consulta de Renda Finiz vai aparecer detalhadamente o que ocasionou a sua redução do benefício do Bolsa Família. Beleza, pessoal? Então é isso, espero ter ajudado. Compartilhe essa informação. Deixe a sua dúvida aqui abaixo também, que é muito importante. Se inscreva em nosso canal. Até a próxima e fiquem com Deus. Tchau, tchau.